Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área? Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer um teste pra vocês de Payday 2 rodando na Intel HD gráfico juntamente com a fração que tá aí na descrição do vídeo pra quem tiver alguma dúvida e vamos lá galera apesar da galera tá com o meu processador aí que é um pouco mais forte tá com 16GB de RAM, Intel HD 46 eu vou dar uma dica pra vocês como é que fica em máquinas mais fracas conforme o andamento do teste, beleza? Então, pra galera que antes de opinar, espera, veja o teste todo antes de vocês falarem qualquer coisa a galera que tá aí, que já apoia, curte, tá sempre vendo os testes da Intel HD deixa o like, compartilha aí nas redes sociais pra ajudar a divulgar a série da Intel HD pra fortalecer, pra que a série não chegue ao fim, beleza galera? Então, vamos lá Bom galera, aqui com frações gráficas foi um jogo bastante pedido por vocês, já que ele tava free, né? na Steam lembrando que, não sei se eu vou passar de vídeo hoje ou amanhã tá dando duas DLC grátis pra quem conseguiu o jogo vou deixar o link na descrição do vídeo aí não sei até quanto que vai durar, não sei se já acabou vou largar o link pra vocês tentarem então, dando duas DLC pra quem já tem um jogo já entendeu? Tanto que você pegou grátis você pegou isso, aquilo só pegar, adicionar aí na sua Steam e ser feliz, cara, beleza? Bom, galera, no Advance tá tudo no Low e tá em 720p quer ver? Vou mostrar pra vocês aí aqui Resolution se ficar ruim em 720p, a gente diminui a evolução pra ver como é que fica eu trouxe um teste na Intel HD 4400 e na época não ficou bom, cara mas foi com o meu i3 isso aí que... entendeu? e faz tempo talvez o jogo pode ter melhorado aí e ficado mais otimizado então esse teste é um teste atualizado vamos entrar no modo Offline só pra gente aí trazer o teste gráfico pra vocês entendeu? entendendo que pode variar de mapa pra mapa, galera tem mapa que é um pouquinho mais pesado que eu já senti isso na GTX então vai depender muito e se eu for fazer em todos os mapas eu vou ficar aqui mais de uma hora fazendo o teste então é um teste básico pra vocês terem uma ideia, entendeu? como é que vai rodar então vamos lá levanta gravando começa a observando então soma aí de 3 a 5 fps, né? então você releva qualquer coisa aí e vamos ver como é que fica na 4600 agora com o meu i5, viu, galera? e baseado com o meu conhecimento com o tempo que eu trago o teste em Intel HD que não é pouco tempo faz muito tempo faz mais de dois anos que eu trago o teste em Intel HD são mais de 400 vídeos de teste muito mais de 400 vídeos tanto de teste de testes e como de como é que fala? de dicas pra ganhar FPS com atualizar drive etc, etc passa de 400 vídeos, cara então tudo que eu falar aqui vocês levam em consideração bom, galera vocês podem ver que o jogo tá bem legal tá bem jogatina tá bem fluida bem bacana com a 4600 baseado aqui, galera eu acho que o jogo ficou bem mais otimizado que antes, cara baseado aqui que eu tô vendo aqui vocês vão conseguir rodar até na Intel HD 4000 o jogo é de 10x9, cara daí pega até a Intel HD 4000 rodando na faixa de 32, 35, 28, 29 para as placas que tem Intel HD 3000 daí vai rodar na faixa de 25 entendeu? assim, 28 não deve chegar a 30 porque a Intel HD é bem antiga se tiver lembrando que é fundamental usar o Dual Channel independente se você usa 4, 8 ou 16 GB de RAM, galera o 16 GB de RAM só pra um monte pra jogos que consome tudo isso entendeu? pra vocês terem uma ideia tem 16 GB de RAM ah, mas você tem 16 GB de RAM ganha uma FPS não, nada a ver quer dizer que eu tenho essa quantidade pra usar pode ver que o jogo tá usando 3.723 entendeu? então se você tiver 2 pentes de 2 GB por exemplo ativar o Dual Channel a Intel HD vai trabalhar muito melhor que o processador entendeu? ela faz uma grande diferença quando você usa o Dual Channel pras placas da Intel HD ou um board da placa-mãe entendeu? pra quem tem processadores sem placa de vídeo que usam o board da placa-mãe então quando você ativa o Dual Channel melhora muito a fluidez assim e ganha uns FPS aí entendeu? independente se tem 4 ou ou 2 de 4 8 ou 2 de 2 4 agora se você tiver só um pente vai depender muito vai depender muito aí como é que vocês vão rodar entendeu? vai rodar na entendeu? eu falei pra vocês na 3.000 eu vou rodar na manhã de 25 FPS com tudo low em 720p se você for diminuir mais ainda na Intel HD é 4.000 na 4.400 que tem muita gente que me acompanha até 4.400 daí eu vou rodar na faixa aí de se você diminuir a resolução até a resolução vai até deixa eu dar uma olhadinha aqui eu já comento com vocês a resolução vai até 800x600 cara então deve pegar todas em Intel HD cara é só vocês tá configurando aí e ver como é que fica pra mim tá quase 60 frames aqui eu vou deixar em 720p pra mim identificar melhor pro YouTube entendeu? então se você tiver em Intel HD 3.000 colocar 800x600 cara você vai manter uma faixa de FPS de 35 por aí com tudo no low entendeu? com tudo desativadinho igual tá o meu teste aqui então as adiante vai rodar tranquilo 4.000 4.400 entendeu? até pra quem não tem placa de vídeo deve rodar esse jogo que você vai configurando de acordo aí ver como é que fica direitinho entendeu? é legal o que galera? vocês opinar comentar também absorver a opinião de vocês que relato né? converso vocês aí comento né? então vamos lá vou jogar um pouquinho aqui pra vocês verem aqui como é que vai ficar né? não peguei nada pra abrir aqui eu tô jogando com a máquina mesmo só pra mostrar pra vocês cara ó tá muito bom cara você pega uma parte externa assim do mapa ó tá bem bacana mesmo galera galera não trouxe a serra velho não vai dar pra abrir vamos lá vamos abrir a porta aqui velho é lógico que glumerar aquele monte de policial pode ser que dê uma perdinha de fps mas cara tá rodando muito bem na 4300 olha a quantidade de frames cara como que tá tá muito bacana muito show de bola mesmo eu não sei se gravando vai ficar pequenininho né? deixa eu já tirar um print aqui que depois ela vai ser print da miniatura velho aqui vai tirar aqui então quer dizer essas partes externas galera é as partes que vai mais consumir fps cara então vai rodar tranquilo aí cara vamos lá vamos mandar bala no fogo lá vai disparar o alarme vai disparar o alarme vai disparar o alarme tá muito bom o cara acha que o jogo não estaria tão jogável assim né pegamos o cartão velho pegamos o cartão olha cara ficou muito bacana pelo menos a corrente 3.0 ficou muito bom cara vai mandar bala no povo velho tem que abrir aqui tá usando menos de 4GB cara então vai rodar com 4GB de boa cara de boa mesmo ele foi bem mais otimizado que o primeiro teste que eu fiz foi até bom vocês pedirem pra trazer um novo teste cara agora vocês veem a diferença como é que fica né o bagulho tá aqui devia ter pegado isso antes né já já tá cheio de policial já na busanha toda jogamos um pouquinho pra vocês verem como é que fica um monte de policial né dá pra brincar cara dá pra brincar com a 4.4.0 dá pra brincar com a 3.000 dá pra brincar com a 4.000 de boa mesmo cara dá pra vocês se divertir e ser muito feliz cara lógico que a opinião de vocês é muito importante vocês comentarem como é que rodou pra gente ter uma noção entendeu e vocês também vão estar contribuindo e ajudando outras pessoas saber se roda ou não roda né vai vem mata os policia aí mano get down e aí e aí e aí e aí Eles já usam os coletes muito parecidos com os coletes dos caras O jogo tem um problema de lag, com o tempo que você vai jogando ele vai diminuindo FPS Eu percebi isso na GTC 2050 Pode acontecer isso com vocês também, os caras vêm atrás de mim É preciso ficar lá olhando aqui Vou trocar para ver como é que fica Fica melhor ai Estou acelerando um pouquinho mais para ver se vai consumir mais de 4G Como a gente pode ver O jogo não está consumindo Está bem bacana mesmo Estar bem bacana mesmo Estar bem bacana mesmo Geralmente eu faço o game play com o teste de Intel HD curta, então hoje estou dando uma aceleradinha mais para vocês verem como é que fica com o tempo jogando, viu galera? É muito importante você estar acompanhando o teste até o final, precisa entender como funciona a queda de frames Caralho que demora sem a serra, demora pra caralho, cara O bagulho parou lá Os caras vêm atrás de mim, os caras não ficam aqui Por isso que eu vou jogar com a máquina Eu não sei se tem como dar um comando pra eles ficarem no lugar, deve ter, mas eu não sei Tem que ter, senão fica muito escroço Onde que eu vou eles vêm atrás Olha o tiro no bombom Tira velho, fica olhando pra mim, não, tira nos caras E os bonecos na cidade de Coiano, cara E os bonecos na cidade de Coiano, cara O 변co é uma Falta não, pois vai estar mais foco Grande boldude Falamos isso E a segura, o tipo ele vai poderыпá-la Teve umas fadas no coitinho Tem uma menina a extracumba, tem uma mania que não tem coisas Tem uma menina a acelerar e sei Shin Parou o negócio de novo velho Ligaram novamente Sniper! Morreu? Outro Sniper! Outro Sniper, deixa eu matar ele aqui Ou seja, é um game play e um teste né galera? Deixa eu ver aí como é que funciona na jogatina assim Caralho, o cara me desequilibrou velho com um tiro Caralho da Mãe, botinho no pote Basicamente aí você vai ter de frente velho Tudo vai depender da resolução que você mexer Entendeu? E tudo isso aí cara Vamos lá, vamos abrir as paradas aqui Demora pra caralho Estou sendo serrote, serrote abre tudo rapidinho Tem nada Vamos embora, vamos levar esse bagulho aí Nossa, olha quantos Que medo, queimei tudo especial Caralho, quantos Tudo queimado galera Caralho Não dá pra enfrentar o mundo sozinho não Os caras tem que me ajudar velho Eu vou morrer Vixi Morrei Uó, esse é o Lazaretto E morri Bom galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, curtido Não esqueça de levar lá e comentar Que seu comentário é sempre muito importante Se gostaram do trabalho Se inscrevam no canal Beleza? Agradeço aí Valeu, até mais Até o próximo vídeo aí E... Foi